Que homens são esses que fogem a luta? Será que não sabem as glórias do pago? Que homens são esses que nada respondem? Que calam verdades que reprimem afagos? Que homens são esses que trazem nas mãos O freio, o cabresto, a rédea ou o buçal? Que homens são esses que têm o dever De fazer o bem, mas só fazem o mal? Eu quero ser gente igual aos avós Eu quero ser gente igual aos meus pais Eu quero ser homem sem mágoas no peito Eu quero respeito e direitos iguais Eu quero esse pampar semendo bondade Eu quero sonhar com homens e irmãos Eu quero meu filho sem oito nem guerra Eu quero essa terra ao alcance das mãos Que sejam mais justos os homens de agora Que cantem antigas Antigas e puras Relembrem figuras sem nada temer Procurem um mundo de paz na fladura E encontrem na luta Na força e na rata Um novo caminho ao oferecer Desperta meu povo Tu vem que de outrora Onde marcas presentes não são cicatrizes Desperta meu povo Liberta teu grito No prato mais forte Que as próprias raízes Eu quero ser gente igual aos avós Eu quero ser gente igual aos meus pais Eu quero ser homem sem mágoas no peito Eu quero respeito e direitos iguais Eu quero esse pampar semendo bondade Eu quero sonhar com homens e irmãos Eu quero meu filho sem oito nem guerra Eu quero essa terra ao alcance das mãos Que sejam mais justos os homens de agora Que cantem antigas Antigas e puras Relembrem figuras sem nada temer Eu quero esse pampar semendo bondade Eu quero sonhar com homens e irmãos Eu quero meu filho sem oito nem guerra Eu quero essa terra ao alcance das mãos Eu quero ser gente igual aos meus pais Muito obrigado